Como é que é Maltese? Aqui com vocês é rico fazer os meus amigos. Antes de mais, Starfield. Um dos títulos mais falados dos últimos tempos ou dos últimos anos. Um exclusivo, Microsoft. Estou a jogar na minha Xbox Series X. Paguei 109 euros para o acesso antecipado de vários dias. E vou-vos trazer hoje a primeira hora, ou talvez mais, ou talvez menos, de Starfield. Estou extremamente curioso. A principal pergunta de hoje. Ricozão, vamos ter série de Starfield? Duvido muito. O que eu tenho visto nas últimas horas, em alguns trimas, nomeadamente Shroud, Alain Zocchi no Brasil, entre outros. Duvido muito que a gente traga série. É um jogo gigante. É um jogo com diálogo que nunca mais acaba. Eu acho que não vou ter pessoal para o assistir. Para ti, que quer jogar, espera para jogares no Game Pass da tua Xbox, gratuitamente, no próximo dia 6. Bora, vamos a isso. Este é Starfield. Para quem pergunta, sim, estou a gravar no meu novo estúdio, não o primeiro vídeo que eu vou gravar aqui. Já gravei dois vídeos antes deste. Fiquem atentos ao canal com o Dave da Diver, uma série fantástica que está a acontecer no canal e que muitos de vocês estão a acompanhar. Bom, vamos a isso. Vamos prestar atenção. Vou-vos trazer a primeira hora, hora e meia, logo se vê. Ok? Neste momento, só 1h10 da manhã para mim e a estreia acabou de estrear. E este é Starfield e estou a jogar numa televisão, aliás, num monitor fantástico da ASIC. Finalmente está ligado o meu monitor gigante. E depois mostro-vos. Fiquem atentos aos vlogs da casa. Data do Sistema Solar, 7 de Maio de 2330. Posto de mineração da Argus Extractors. Lua de Vectra. Acredito que o jogo esteja em inglês, com legendas em português. Já percebem isto que sim. Uau. Este é grã é brutal, bro. Este é grã é brutal. Este é grã é brutal. Bom, pelos vistos somos um minerador, é isso? O que? Achas? Missão 9, um pequeno passo Pá, aparentemente está muito bom Não estou a jogar no PC, logicamente Vocês podem jogar esta versão no PC também, não é? Acredito que Podem comprá-lo na Steam O que é que estás a melhorar, velhote? Estás bem? Ah, você acha que vamos ter feito aqui em breve? Agora eu ouço que isto é o último Vamos lá Vamos lá Estão a tentar extrair o que? O que tipo de minério é que eles estão a extrair? Provavelmente ela já disse, mas estás tão impressionado com o gráfico que nem prestaste atenção, não é? Esta supervisora é que manda nesta porra toda, não é? Esta linda, não é? Bora, vamos a isso Temos que minar ali, é isso? Bora Vamos começar a minar O que é que estou a desfazer a rocha e não estou a apanhar porra nenhuma, não é? Bidilho adicionado Agora vamos ter com ela Pô, está feito o trabalho, um dia? Passar em frente ao laser, se calhar não é muito boa ideia, não é, ricosão? Agora estou contigo, vai, segue Pá, graficamente este é o primeiro impacto que tenho do jogo, está muito bom, não é? Foi como eu disse, se vocês quiserem o acesso antecipado, gastem dinheiro no jogo Se não, e tiverem o Game Pass da Microsoft, da Xbox, esperem que o jogo saia, amiguinho E aí, deixa ela fazer o seu trabalho, isso é delicado Ah, o scanner está reading a clean break, set it down Vamos lá Ela, se comprena o readings Sim, sobre isso Problem? Sério? O que é que será que eles andam lá para a cura? Será alguma criatura, não? Quem destrói, só destrói aquele metal Apropriado Deixa-me vir às opções Tem-se só para ver se eu consigo aumentar um bocadinho O tamanho das legendas, talvez, será? Não, não me parece Não me parece, amiguinhos, que tenham Não dá para mexer em legendas Por que tudo iria errado? Você se escute? Os dois de vocês fazem seus trabalhos O cliente está no caminho O que é que será que eles andam aqui à procura? Bom, bora Vamos seguir a nossa Segura LB para ligar ou desligar a lanterna Ah, tem que se lá ficar com o dedo mesmo e largar Se eu der só um toque não funciona Olha aqui Ó Tem que ficar A pressionar Ninguém te mandou minerar, meu, não é? Mas queres minerar, é isso? Bora Será? Será que é bom, amiguinhos? Ela não mandou apanhar absolutamente nada, não é? Por que é que eu venho para aqui Porra, venho para aqui fazer sozinho? Uh-oh Caiu-lumita Ui, estão aqui cenas a levitar, meu Uh-oh Explora a caverda Fragmente é este, meu Parece aquelas pedras do No Man's Sky, não é? Caraças, acabávamos de cair num buraco negro, ok, meu Guys? Ok, é aqui que nós vamos fazer Construir a nossa personagem, né Bora, vamos Pá, vou tentar não perder muito tempo com a personagem Isto é malta já pré-definida, né Esta é a minha personagem, né Cara de maluco, né Isto é uma ID biométrica Já pré-definida, né E depois nós podemos aqui Ok Ok, ok Ok, 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 ok Aquela onda que vocês já sabem, né Amiguinhos Não é Ricozão, não é Agora, precisávamos era de uma cara Como a minha, não é Parecida, sei lá Deixa lá ver aí E eu sou um bué da caras É só uma carrada de caras Mas eu acho que é aquele cara de otário Que apareceu logo ali no início, né Amiguinhos É este cara de maluco, não é E agora vamos aqui ao corpo E vamos lhe dar peso, não é É isto, não é Se já não fizer um gajo parecido comigo Nem tem piada nenhuma, não é Mais isto, ricozão, não é Coisa mais zugra, não é Sim, também não há muita coisa a mudar Digo-vos já Não é Caraças, dá para Colher pelos faciais Dá para tudo Bom Provavelmente vocês vão perder Um bocado Um bocado de tempo aí Nas vossas criações, não é Isto provavelmente deve dar Para fazer uma personagem Parecida comigo, não é Sobrancelha grossa A cor da sobrancelha Tem que ser da mesma cor que o cabelo Não é, logicamente, não é Sei lá, Zé Isto tem tanto atralho Bom, histórico Esta parte é a parte importante Bom, carga pesada Isto é homo-histórico, é isso? Deixa-me ver Carga pesada Caça às feras Caça a recompensas Ciberita, cibernética Clínica militar Culinária Está feito Diplomata Docências, culturas Puração, indústria Ai, com carasas Xenobiologia Vida no campo Soldado Segurança Ronin Pregninação Manha Manha espacial Melandragem Deixa lá ver aqui Culinária O que é que tem aqui? Gastronomia O acesso a novos mundos Significa acesso a ingredientes novos E quase não há limites Para as comidas e bebidas deliciosas Que um chefe talentoso pode preparar Duel Ataques corpo a corpo Com uma arma branca Considerados por muitos Como uma arte perdida Pode ser mais mortais Do que o combate à distância Quando executado Por um praticante habilidoso O que quer dizer Que eu posso matar a Stelte Sucata Tem quem consiga encontrar Praticamente qualquer coisa Eu sou sussurto É pá, isto Zé Melandragem Esqueçam Eu vou Só para vocês terem noção Do que é que vocês podem escolher Ah, negui Levantamento de peso Pilotagem Sistema de armas balísticas Gastronomia O caça às férias Tem gastronomia balística E fitness Zé Eu fui Acho que me saltou logo A coisa Vamos de culinária Em termos de atributos Cabeça a prémio Alguém colocou-se O cabeça a prémio E a notícia se espalhou Ocasionalmente Mercenários armados Vão aparecer Para tentar-te matar Capataz Se você tiver uma equipa treinada Em determinado sistema De nave Esse sistema Às vezes É restaura Automaticamente A integridade da nave Casa dos sonhos Você tem uma casa luxuosa Personalizável No planeta tranquilo Infelizmente Ela tem uma hipoteca De 125 mil créditos Não, isto é para mim Ah, e a DNA alienígena Você se voluntariou Para um experimento controverso Que combina a DNA humano Com a DNA alienígena Como consequência Você começa com mais oxigênio E vida Mas alimentos e itens de cura Não são tão eficazes Empatia, extroversão Família unida Olha, família unida Os seus pais estão vivos E bem Você pode visitá-los Na casa deles Contudo 2% dos seus créditos Serão enviados Automaticamente para eles Para eles Toda a semana Eu vou numa de família unida É muita minha onda Você nunca se aclimatou Ao espaço Devido ao oxigênio Você conquistou a atenção De um super fã Insuportável Que aparece aleatoriamente E fala sem parar O lado bom É que ele vai entrar Para a tripulação E te dar presentes Extroversão Você leva a jeito Com as pessoas As suas ações Consomem menos oxigênio Quando você se aventura Com companhias humanas Vamos colocar Cabeça a prémio E vamos colocar Você tem conexão profunda Com os sentimentos dos outros Empatia Bora Vamos a isso Cabeça a prémio Empatia E família unida Boa Posso arrancar Fim Bora Está feito Nome Hã? Guys Isto deve dar para mudar depois Agora Que restaurante Que restaurante Você deve ter Acredito Para terminar Aqui Bem Você tem a Sample Clientes Ao caminho Então Todos Conseguimos A tal Amostra Ok Tinha uma luz E uma música Foi incrível Como um sonho E uma visão Não me lembro De nada Depois de entrar Naquele túnel Que coisa é essa Que eu apanhei Ah tu não sabes E não sabes Menos que eu Ah não me lembro De nada Depois de entrar Naquele túnel Foi incrível Como um sonho Uma visão Achas? Vem 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 Aperte para Altanar Entre a primeira E a terceira Pessoa Ok Ah mas a terceira Pessoa aqui Ah ok Ok Ai a zé O riquezão Ok Eu posso Chegar em Primeira E em terceira Pessoa Posso ir Alterando Se calhar Faz sentido Enquanto eu Andar aqui Sem serem A ação Depois quando Tiverem a ação Metem Primeira Pessoa Né guys Tanto que A boy Damarado Ó A boy Damarado Em terceira Pessoa Luta Né Aqui é A luta Corpo a Corpo Aqui Corres Né Aqui Faz Mira Aqui Dispara Aqui Ainda Não Faz Nada O triângulo O salto É no triângulo Neste caso No Y O quadrado Que é o X Não faz Nada O B Agacha-se Ok O X É para interagir Com Com cenas Ok Nice Bora O que é que eu ia Ia dizer Eu acabei por não configurar a personagem Como é que eu me chamo mesmo Ri Né Ri Está ali Nível 1 Ri Status O sistema O sistema Definir rota Voltar Ela vai definir rota Para onde Uau 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 Eu estou neste planeta É isso Estou em Vectra Lua de Nelson Uau Isto é esse sistema É isso É o sistema onde nós estamos Estamos à volta do sol Caraças Viram ali Status Definir rota Sistema Mapo estralar Habilidades Inventário Não temos armas Temos um fato Temos mineração de túnel Não temos nada equipado A nossa roupa Se despirmos aquele fato Vamos poder apanhar armas E tudo mais Provavelmente Mapa estralar Foi aquilo que acabámos de ver Acredito eu Não Isto é o sítio onde nós estamos Ok Vamos sair Aqui são as missões Alternem de missão Ok Habilidades A cada nível alcançado Você obtém um ponto de habilidade Além disso Cada habilidade Desbloqueia um desafio Conclua o desafio De uma habilidade E usa um ponto Para subi-la de nível Ok Carga rápida Pontaria Caraças Olha as árvores De habilidades É interessante Para vocês Para quem não tem um jogo Fica com a ideia Do que é que se está a passar Agora O que é que eu gostaria De Alterar a personagem Mas depois Eu faço isso Depois Isto também é uma personagem Da primeira gravação Que eu estou a fazer Só o nome é que escolhemos mal Bora Bom já percebi A pessoa no ombro O mais afastado Vocês veem o corpo todo Parece-me bem Bora Vamos segui-la E tentar perceber Onde é que ela nos vai levar Vai levar o tal cliente Que quer o tal cena Que nós viemos à procura Aperte para abrir O menu de dados Seleciona a área No canto direito Inferior Para acessar o seu inventário Ah Vou ter que colocar A cena Seleciona a categoria Capacetes Onde é que eu seleciono Essa porra Traje Mineração Ah ok Capacetes Temos algum Temos Ah eu vou apanhando Mais capacetes diferentes Fatos de mineração Mais elevados Fatos de proteção Mais elevados Ok Acabei de equipar O capacete Boa Nice Agora se calhar Neste sítio Estará interessante Nós metermos Em primeira pessoa Não é? Uau Nave? Guys? Onde está a nave não? Alguém viu não? Novis aqui a frente Não Uau Aquela deve ser a nossa cliente Provavelmente Ou o cliente Uau Quem é que não li Vasco é o nome dele? Vasco é o nome dele? É assim Não podemos dizer que foi uma trip Eu estou bem Não tenho nada a dizer Espera aí Como é que você sabe disso? Bem Você poderia dizer Que as possibilidades infinitas Do universo Estão full De tudo Mas coincidências Ah 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 Olá 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 Problems Olá 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 Com Omar Guys Como assim Primeira pessoa Bora Arma Como é que eu mudo a arma guys? Ah Como é que eu mudo a arma? Deixa-me lá ver se é aqui Habilidades Mapas Estrelar Inventário Ion Boa, siga, bora O que é que se passa ali? Quem é que vem aí, meu? Ai, uma teca deles, meu Então, estás me empurrar ou o quê? Olha aí, maluco Ai, uma teca deles Piratas, devem querer aqui O que nós apanhamos, não é? Ai, isto não tira damage nenhum Ai, esta merda dispara coisa Dispara pregos Olá Vi aqui, um, não Vam, 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 vam Tá? Gostei do, da, da luta O que é que vocês acharam do, do, da ação, amiguinhos? Minha vida é que ficou ali um bocado maltratada Mas também quis ir para cima deles Esta porra não tem ajuda nenhuma à mira Quando eu falo aqui no comando Eu senti, pelo menos Então, Barrett Ok, e o que é a Constellation? Consegues me dizer, não? Pá, se me tirares desta lua horrenda Estou dentro contigo Bom, tudo isto anda à volta daquilo que nós apanhámos Agora, o que é aquilo que nós apanhámos É isso que nós vamos perceber O que? Caraças, o que é que será que aquela rocha traz um YouTube para nós, amiguinhos? Nem pensar, não é o meu trabalho E quanto à mina Vocês não precisam de mim? Eu agradeço por tudo, Lino Fica bem É, isso é jogo Bom, Bob, a tese da nossa personagem não tem voz O que é que será o protocolo índigo? Olha, este relógio é igual ao relógio da edição do colecionador, amiguinhos Fiquem atentos ao meu Instagram Que eu sou capaz de receber qualquer coisa relativamente a Starfield e a edição do colecionador Para vocês também, amiguinhos do colecionador Achas? Achas? Bom, pelos vistos, acabei de passar de um simples minerador para alguém com importância Sério? Bom, acho que é história suficiente para nos deixar extremamente curiosos, não é? Bora, vamos nos meter dentro da nave, siga Pá, o jogo tem muita pinta mesmo Antes de ir ter com ele, deixamos só espreitar aqui uma cena Para ver se a gente consegue sair aqui desta base E explorar ali um bocadinho os terrenos Será que dá? Devido muito Deve estar fechado, não é? Olha, não está Estou a perder vida, não? Não Gás radioactivo, não é muito boa ideia Caraca, estou no mundo aberto, meu Olha aí What the... Isto é mundo aberto, posso ir para qualquer lado, não é? Isto é como se eu conseguisse explodir o planeta todo, será? What? What? Yeah, meu, isto é mundo aberto, eu posso seguir Ai, yeah, co, caralho, isso é brutal, não? É, mas foi como se disse Dificilmente daria uma série para o canal Eu sei que se calhar vocês até queriam ver Mas isto é gigante Eu acho que isto é jogo É jogo para 200 horas ou mais, meu De certeza, guys Ai, eu continuar a correr Deu cabo do CO2 Não sei se prepararam Vocês podem simplesmente ir para onde vocês quiserem Isto é só uma estação no meio da porra deste planeta Certo? Está ali qual Olha aí Ah, deve chegar aqui Deve ter aqui um limite, não é? Deve ter aqui um limite Ou não Ou das duas uma Ou isto não se afasta do Daqui desta zona onde estamos, não é? Uau O jogo parece-me ser um jogo gigante Aqui tem Nota-se um bocadinho a gravidade Não sei se repararam Será que a pessoa esgotar isto de morro Ou o que é que acontece? Ah, canso-me Provavelmente Se andar a fugir dos meus inimigos Ou algo do género, não é? Estás a gozar Eu vou conduzir esta porra? Capitão Eu acredito que você sabe como voar a classe A Starship Como Barrett gosta de dizer É tão fácil como aprender a camiseta Eu vou tentar Postar as amigas Bom, esperemos que sim, não é? Esperemos que seja tão fácil como ele diz, não é? Uau Impressionado Impressionado, meninas Não sei se vocês estão, mas eu estou Graficamente, ainda por cima, neste ecrã que eu estou a jogar Da Asus É uma cena monstruosa, não é? Bom, lá vamos nós, não é? Bora Vamos Parece-me Parece-me bem mais fácil do que o Sar Citizen Também me parecia que não ia conduzir porra nenhuma, não é? O que é que vocês estão a achar, amiguinhos? Pá, até agora a história das... Bom, já vi que temos Laser Blast E Míssel Usos direcionais para escolher o sistema Da nave Para designar a energia Ah, já percebi Já percebi Eu vou fazendo Eu vou ter que gerar energia Vou ter que gerar energia Com a própria nave, é isso? Pilot We will need to disable their shields Laser-based weaponry is particularly effective If you can keep the enemy ship centered on the HUD We can lock him to fire a homing missile Oh, shit The enemy shields are down, Captain Valistic weaponry excels at damaging the hold Ai, se isto já foi à vida Eu consigo ir fazer-se Kevans disto, não? Acho que consigo, não é? Congratulados por sobreviver o seu primeiro ataque de Star Citizen, Captain Não é muito boa ideia, não é? Seguir a nave, força, suas partes e outras salvagens Você vai precisar voar perto da sua parte Antes de acessar os permanentes Entretanto, já me embrulhei todo, não é, amiguinhos? Vou perto de naves incidentadas e pressiono o A para saqueá-las Precisa saber onde é que está o... O saque Ok Está ali, bora Foi aquilo que eu fui, só que eu fui contra ela, não é? Vamos lá ver aqui Isto é motor Aí estão, tá? Aperto de A para alternar entre... Oxa O que é que estes gajos me estão a atacar, não? A integridade da sua fuselagem está baixa Se ela cair para zero, a sua nave vai explodir Aperte RS para consertar a sua nave Ok Vai Vai Come on Vai O que é isso? Eu te ensino a voar! Bem jogado! Vamos! Acho que a moça foi mal! A cena é eu estar a combater e a prestar atenção ao que ele está a dizer! O que é isso? O que é isso? Vamos tentar ir até ao próximo destino! Aperte para abrir o menu de dados! A partir dele você pode abrir o mapa estralar! Ok! Missões! Nave! Deixa-me ver como é que está a minha nave! Deixa-me só tentar perceber o que é isto aqui! Ok! Eu aqui consigo direcionar energia para as armas! Lança-mísseis! Isto é o motor! Isto é o gerador de escudo! Isto é o motor de gravidade! E este é o aspecto da minha nave! Parece um caranguejo! Não é? Posso ter várias naves pelos vistos! Bom! Deixa-me lá ver o que é que vamos fazer agora! Habilidades! Mapas estralar! Bora! Acho que era aqui que eles queriam que eu viesse! Não? Posto de mineração! Aqui era onde eu estava! Certo? Bom! Vamos tentar... Tentar chegar àquele objetivo! Será? Missões! Um pequeno passo! Barret! Quero que eu leve o artefacto para os seus colegas na constelação! Vou na nave dele! A Frontier! E com o seu robô! O Vasco! Que me está a acompanhar nesta jornada! Bora! Vamos tentar ir manualmente até lá! Eu não sei se isto tem viagem rápida! Se não, não é? Há de ser para ali, não é? O que é que eu vou fazer? Vou tirar... Como é que isto saía? Vou tirar nos mísseis tudo! E vou aplicar no motor! E talvez um bocadinho na gravidade, não é? Bora! Vou na velocidade de 149! Acho que é para aqui que eu tenho que ir! Acabei de fazer aqui uma viagem rápida! Não sei para onde é que eu estou a ir! Espero que esteja a ir para o sítio certo! Ok! Porque eu acho que manualmente nós a voarmos até lá íamos ficar bem longe! Chegámos a Crete! Precisamente! Acertámos! Ok! Estamos no sítio certo! Ok! Aperte para abrir o menu dados! A partir dele você pode abrir o mapa estralar! Porra! Ainda agora lá estava velho! Ok! Estamos cá! A visão do planeta! Pronto! Quem é que me vai explicar? A visão do planeta do mapa estralar fornece informações sobre o ambiente! Permite que você faça uma varradura dos recursos do planeta e te ajude a descobrir os principais locais de pouso! Ah! Ok! Faz sentido pousarmos no planeta ou numa zona mais rica onde possa realmente ser explorado e que eu possa extrair alguma coisa, não é? Ok! O que é que temos aqui? Triângulo? Não! Não! Não dá nada! Ah! Vamos fazer aqui um scan! Ok! Mostrou-nos aqui vários recursos como vocês veem ali! Temos FE que será ferro! Ah! H2O! HE! PB! AR! E por aí fora! A nossa ideia será ir até aqui que é pouso na base de pesquisa! Definir o local de pouso! Ok! Está feito! É isto! É isto! Pousar! Ah! Ele automaticamente vai até lá! Tal história do... Não há... Não há menos loading, guys! Não há menos loading! O que é isto? Pensei que fôssemos pousar manualmente! Mas até que nem faz sentido! Faz sentido vocês andarem num espaço! Eu acho que... Aquela abordagem que vocês têm no ManSky! Onde chegam perto do planeta e conseguem aterrar! Não sei se aqui vai... Ih! Brutal! Graficamente! Está muito bom o jogo! Olha aí! Pá! Espero de ter a... Aterrado isso tudo certo! Amiguinhos! Bom! Vamos levantar e vamos sair! Não é? Lido com o Comandante da Frota Escarlato! Pá! Mas eu não estou aqui a ver aqui em sítio nenhum dos gás que possam estar! É isto que está-me a deixar preocupado! Não é? Isto é um puta de um deserto ou de outro terreno! Não é? Bom! Mas estamos cá! Pelos vistos! Será que eu estou no sítio certo? Eu acho que não estou no sítio certo caso! Mas... Vocês já sabem como é que é o Rick! Estou a aprender a jogar ainda! Não é? Minguinho! Área de pulso! Para cima não dá para ir! Vamos para a área de pulso! Bora! Vamos tentar ir até lá abaixo! Para sair um pouco da nave! E tentar perceber se estamos no sítio certo! Entretanto devia estar aqui comigo também o outro maluco! Está aqui! Está baixo! Estás bem ou o quê? Como é que estás? Caralho! Não estou no sítio certo! Porquê que o comandante da frota escarlata está atrás do Barrett? Ah! Este caso não deve ter grandes informações! É apenas um robô da junta! Não é? O que 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 é? Constellation! É uma sociedade de exploradores! Foi fundada há mais de 50 anos! Com a missão de buscar o desconhecido! E encontraram! Por isso é que me querem em mim e aquele material que eu leve! Bom! Parece-me que eu não oterrei no sítio certo! Certo! Mas vamos explorar um bocadinho e a gente já levanta voo! Não é? Olha. Trocar equipamentos? Ah! Consigo passar cenas para ele. Ok. Consigo passar cenas para ele. Ah, muito bem, muito bem. Bom, bora. Deixa-me lá explorar aqui um bocadinho, não é, guys? Ui, olha aqui. Impostador de caridos. Isto é uma muito boa ideia, não é? Deixa-me lá vir aqui ao inventário e já te conto aqui uma história. Não, brincas. E esta porra aqui também deve fazer mal, isto. Se isto virar para mim, já sei o que é que vou fazer, não é? Deixa-me lá aproximar desta porra. É que isto parece-me ser um bichito grande. A moça é que isto também deve ter medo de mim, não? Que eu vou andar louco. Ok. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Zé, isso é o próximo deles, né? Oh shit. A sua vida está abaixo. Use um medikit apertando para baixo. Ok? Boa, boa, boa. Please perform a wellness check. Ok. Bem, medikit, nice. Bom, apanhámos aqui algumas bocarias do gajo. Mas, entretanto, ficámos sem munição. Não sei se foi bem. Porque podemos ser encarados com alguns inimigos. Bom, vamos nos pirar deste planeta. Antes que isto é bosta, né? Vamos lá tentar perceber se eu consigo minerar aqui. Tem alguma forma de mudar de arma automaticamente? Era fixe, não é? Sem vir a este porra deste menu. Ah, não me parece que consigo apanhar porra nenhuma, né? E isto aqui vai-me atacar, de certeza absoluta. Aposto com vocês que isto me vai atacar, guys. Não? Vamos. Bom, bora. Ui? inimigos inimigos e que há com o caralho nível 5 olha, olha baza, baza, baza baza, baza, baza ninguém sabe onde é que está a nave já te perdeste bora, bora, bora baza narra-te isso que isto está cheio de perigos meus malucos quiseres aterrar aqui meus malucos na tua cabeça ok, bora não sei se vou conseguir ir para o meu objetivo sei que aterrei na porra deste planeta e está cheio de gente macabra ui, já estou a cercar a nave toda olha ali uma teca deles pirit, 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 pirit quase que ia bater o pau bora, bora, bora pirit, pirit levanta voo levanta voo levanta voo levanta voo está giro o jogo está giro dificilmente dará a série no canal amiguinhos dificilmente sabe o que é que eu vos digo? Red Dead Redemption é a série que eu vou trazer e continuar David the Diver hum, bora mas que está engraçado e estou a gostar estou estou a gostar agora não me parece que a gente vá andar à volta do planeta isto levanta e chau curto mais aquela onda do No Man's Sky em que realmente a gente levanta a nave consegue andar com a nave pelo planeta e tudo mais mas pronto tudo bem é para aqui que a gente vai afinal eu gostava de saber para onde é que é para ir muito sinceramente é para aquele ponto mas eu acho que aquele ponto está por trás deste planeta não é? ou não? será? é que não me parece que isto está aqui percebe bem? a cena é essa portanto como vocês veem eu estou a se estar à boia direita ao planeta e o tamanho do planeta nem mexeu eu acho que as viagens fazem aqui não tem outra outra maneira de fazer a viagem se não não vai para estralar logicamente agora é para aqui que tu vais não é? só que isto tem que estar a laranja pois tu aterraste aqui há bocado exploração concluída e aqui foi onde nós aterramos o que tu queres vir é para aqui não é Ricardo? mas isto tem que estar tipo a laranja claro definir local de pouso pousar lógico agora sim o que é que tu vais fazer? provavelmente a gente vai fazer scan dos planetas e ao fazer scan dos planetas vai identificar algumas bases alguns locais de pouso agora esta história do mas confesso-vos estava nesta parte da nave estava à espera muito mais gostei do combate achei o combate extremamente solto agora nesta parte aqui achei demasiado limitado achei demasiado limitado estava à espera olha lá mas eu não vejo aqui base nenhuma porra ah pera está ali uma base está ali uma base pelo menos está aqui uma nave a levantar achei isto extremamente limitado não menos que cá e está muito mais à frente do que Starfield é assim também é um jogo que já tem tu lembras-te a primeira vez que viste no Man's Sky tu lembras-te perfeitamente perguntaste-lhes se o jogo ia ter online e se ias conseguir encontrar outra personagem no mesmo planeta e saíste lá com a ideia que era apenas relatórios hoje em dia sim já consegues estar lá com outros com outros com outras personagens bom bora ah eu gostaria de saber é como é que eu por exemplo posso é que é brutal a minha grande pergunta é será que estas que estas criaturas são são aleatórias no teu jogo são diferentes desta duvido muito acho que isto é igual para toda a gente é uma trilobita mesmo é das criaturas mais antigas do mundo não é? parece aqui entre nós os dois ah é para aqui que a gente vai ok agora foi chato teres gasto da pistola será que temos balas? deixa só confirmar já agora é chato isto estás a vir aqui para mudar a arma é chato não é? não é? não é muita coisa Até me esqueci que o jogo tinha a terceira pessoa, não é amiguinho? Então, estás bem? Sério, vais fechar a porta, tu queres entrar lá para dentro Muito bom Kit médico, boa O que é que estão a achar do jogo até agora, amiguinhos? Caraças, isto está tudo partido, velho Esta porra está toda partida, meu O que é que aconteceu aqui? Olá Então, estás bem? É, isto é a terceira pessoa, não é tão jogo É bonito, ok Ó Para apanhar as cenas e tudo, não é? Aliás, deve estar cheio, não é? Deve ser o mais certo Bora, vamos lá para cima e vamos ver o que é que há Isto está tudo partido, meu O que tu achas estranho é o facto de isto estar tudo partido Mais um kit médico Podiam usar o kit médico, sim Já que tenho dois, não é? Como diz o outro Aliás, tenho seis É, isto é a terceira pessoa Mas o jogo é muito para ser jogado em primeira pessoa Principalmente nestes locais Eu vou pôr em terceira pessoa Quando estiver no exterior Isso é a ação Ai, azé Está aqui a ver a malta ao servir de carpete? O que é que aconteceu aqui, meu? O que é que aconteceu aqui, meu? O que é que está me a preocupar? Ui, voz de um pirata Eu não tenho arma, meu Não tenho munição, aliás Respiente vazio Para que é que eu quero recipientes vazios? Deixa eu lá ver se eu tenho munição, já Como é que eu sei se tenho munição, se não, guys? Zero tiros Diz ali É isso, não é? Olha lá Espera, o que foi isso? Olha lá Oh, shit Oh, shit Ah, já me viram E eu estou sem munição Gastei as munições todas do bicho Que não era suposto Bom, com calma A gente vai usar a arma de perfurar Que acho que funciona Acho Acho Agora, eles poderiam ir a dropar umas armitas, não? Acho que já apanhámos qualquer coisita agora Espero que seja munição para a arma que eu preciso, não é? Ok, temos quatro armas Ah, isso Então, calma Temos um machado Temos o talhador E temos a isto Vou de... Daqui de situação Estou com 35 tiros Bora Agora já... Já vamos conversar de maneira diferente Bora E a cena é mesmo à Bethesda, meu A cena de apanhar o loot e o caralho Bora Não era suposto era estar esta malta toda aqui, não é? Olha se tem ciclos aqui para caraças, meu O que? DJ Hack Preencha todos os passos abertos em cada camada para abrir a tranca Escolha e gira uma chave até alinhá-la com as lacunas Depois da camada de segurança e depois em cima... Ai que há com caraças Ok Já percebi, já percebi Não Errei 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 Dá-lhe lá outra vez? Não consegues ou não? Ah Precisava do DJ Hack Com aquela porra que eu apanhei, não é? Ok Claro Que se lixo Ihhh Ai Vai ser um jogo muito abrir portas e fechar portas e ver o que tem carassos Tanta tralha que o show vai ter para fazer Bom, bora lá Mas é limpar o CV esta gente toda E o resto é conversa É um jogo mesmo de PC Vara, siga Ai eu tenho cenas para caraças para apanhar o jogo Bora Acabou a munição Como assim meu, acabou a munição meu What? Bora Da casa em cima eu não estou vendo ninguém meu Vê se matas alguém, ah Cobertura Bora Não há ninguém Olha, 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 olha Estás bem? Correu Correu Vai Corrião Enemigo lá em cima Pau, 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 pau Boa, ainda bem que lhe estás a acertar, oh Ricardo Morro, 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 morro Precisava de uma arma era melhor, não é? Vamos lá ver aqui se temos uma armita melhor Seis armas agora Ok, o que é que temos aqui com mais tiros Machado não me apetece 114 Já me parece uma coisita melhor, não é? Agora, não carregues a fundo Afim de gastar tudo, não é? Bora Sobe, 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 sobe Não é? Não é? Há inimigos em baixo estão? Não me parece, não é? Deixa-me só ver se eu apanhei aqui tudo este gajo Não apanhaste Ok, bora, vamos avançando Parece-me bem esta arma As explosões estão muito loucas Ia dizer, a parte de apanharmos de luta é que está um terror, não é? Então, inimigos Olha, olha, olha Não é? Ok Não me parece haver inimigos para já, não é? Bora Pá, gostei do combate, confesso Vamos apanhando Já me apercebi Uma carrada de armas diferentes, ok? Ui, ui Parece que temos inimigo aqui à frente Calma Lá para cima, talvez, não é? Ok Tem que avançar um bocadinho mais aqui à escapa Vamos para o piso de cima, bora Ok, morreu Um inimigo aqui à frente Headshot, boa Bem jogada 22 balas Mas entretanto Já devemos estar para aí Desbloquear outra arma qualquer, não é? Oh, shit Ok Agora, de repente, no meio do combate Fazemos uma grande mudança de arma, não é? Logicamente 18 tiros 144 tiros Voltamos a esta Nice, bora Gostei mais da arma anterior Mas é o que é Faz parte, não é? Bem 221 balas Parece muito também, não é? Bora Deixas-me passar, por favor Pá, curti o combate Vou-vos confessar Soltinho Pá, tenho que lhe apanhar o jeito Logicamente, não é? Estou a jogar de De comandos Parece-me que o jogo O jogo seja muito direcionado O jogo é muito direcionado Para Para PC Deve estar muito melhor em PC Bom, vou Tenta Tenta abrir este É que Ok Deixa-me ver se funciona Este não me parece ser aqui Aqui também não Tem que ser um de 3 Pá Talvez aqui não Este aqui, talvez Ok Ricardo Aqui, talvez Agora Ricardo Talvez E vai separar Dois muitos Separados Não é? Se eu lhe der aqui Deixa-me ver Como é que funciona Aqui este Se consigo Lhe dar Nestes dois aqui Boa É isso mesmo Nice O que é que O que é que tem aqui? Ah Um Kit médico E um Transmissor De Comunicação Artigo Manufaturado Em comum Ok 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 Parece-me Vai Estes vão sendo cofres Se nós vamos Apendendo pelo caminho E com aquelas Chaves magnéticas Nós vamos conseguir Abrir Ou não o cofre Dependendo se a gente Vai conseguir Solucionar A chave Entretanto Vamos com uma hora e meia E vamos seguindo Vamos tentar só terminar Este fight Ai Apenha-se tanto Lute Neste jogo Exterior Oh Inimigos Não Estou com a constelação Vocês precisam parar De atacar a nossa nave Mentira Isso mesmo Eu matei o Barrett Então Acabas por dizer Para os teus amigos Recuarem Vou ameaçá-lo Mas o cara não me parece Que vai em ameaças Não é? Não Vou lhe perguntar Qual é que é o teu problema Com o Barrett Afinal Ah Se demorar muito Desaparecem cenas Ah A nave que me foi dada Os gajos querem a minha nave Ah Chega de conversa Eu tenho mais que fazer Para Ah Ah Calma E a mais gente a chegar Ok Bacana Bacana Será que eu tenho munição Para isto tudo Não? Vou mandar esta malta Toda à viola Não? Este já foi bem Este já foi Com calma Acho que não parece ser muito difícil Digamos A ação Não é? Ser de crítico Ok, vamos ter que meter nova arma Parece que o gajo disse que se ia pirar daqui Dá-me... Olha, olha, não temos quase nada, meu Temos tanta arma, tenho 18 tiros Oh my god Calma Vida, vai O gajo vai-se pirar, não? Não, esqueci isso É sim, se vai expirar é até o tangas é que vai expirar Vamos ver o que é que temos aqui Temos arma modificada Acho que apanhei uma arma mais BDS Deixa-me entrar aqui durante um bocadinho Deixa-me lá tentar perceber que arma é que apanhámos aqui Pá, porque não vou lutar com esta pistola, não é? Uma grande tanga Trouxe tiros Ai, também não temos nada de jeito, velho Mas pronto, é o que é? Bora É a arma que tem Há mais inimigos, não? Claro que há Mais munição, boa E vamos tentar limpar o CB a estes gajos, não é? Vou tentar Vou tentar, amigo Mas convém-me dar-se uma ajudazinha também Pá, naquela, não é? O mediquito não salve é porra nenhuma, não é? Poxa, acho que fiz merda, não? Não Para Então, consegues ou não? Para Estão aqui inimigos ou não? Às vezes sobe, às vezes não sobe Os gajos estão onde, meu? Alguém sabe, não? Olha, olha Vou-me bazar? E deixou os piratas para trás, ô gajo Calma, 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 calma Vais morrer, velho Não, estás maluco, ou quê? Não vou ajudar ele também para me matar, meu Com o machado, é isso? Deixa-me lá ver aqui umas munições Esta parte do gajo ter que vir aqui Provavelmente isto deve dar para fazer de forma diferente Eu é que Eu é que ainda não Não apanhei o jeito E não há assim tanta munição quanto parece Quer dizer, haverá Vamos matar a inimigo Há aqui um Vem expor para um bocadinho mais, não é? E o outro está lá para baixo, não é? O outro está aqui Está aqui Estão, estás bem? Ok Está aqui Bora, morre, 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 morre Vai, morre Vai, isso está feito Bom, acho que eu vou flipar o sebo à malta toda Né? E agora? Agora temos que ir à nave, é isso? Missão Para onde? Dei para cima, bora Siga Bora, Vasco Temos quase munição nenhuma, meu Porra toda é essa, não é? Já repararam quando vamos doar? Ele não se vai cansar Ó A gente chega aqui e faz isto, olha Olha Ah, vamos à nossa nave Para nos pirarmos daqui Ó Se a gente fizer isto Ele recupera ligeiramente O2 acabou Se você fizer mais esforço Vai acumular Se você fizer mais esforço Vai acumular CO2 Bom, esta supostamente é a minha nave, não é? Vamos nos pirar daqui Bom, Zé, vou terminar por aqui, meu Achei interessante Fomos atacados Mostrou-nos um pouco Ahm Da história do jogo E do mistério Que anda à volta daquele artefacto Que nós apanhámos Mostrou-nos A condução das próprias naves Mostrou-nos a ação Entrar num edifício com inimigos E limpar uma série de inimigos Provavelmente se eu vier aqui às armas Vou ter que conseguir atribuir armas Ah Comprar item Examinar Ordenar Soltar Mas pelos vistos não Pelos vistos não Sabe o que é que eu estava a pensar? Que conseguisse Adicionar A arma Por exemplo Um slot rápido Ou algo do género Mas não Não me aparece isso Temos aqui 80 munições destas 11 Vamos apanhar munições Temos 9 kits 9 kits E é isso Ok Bora Vamos entrar Vamos nos meter na nossa nova E vamos arrancar daqui Pá Gostei Gostei do combate Provavelmente vamos apanhar inimigos Isto já sabe que é um RPG autêntico Vamos apanhar alguns inimigos Máxima viagem rápida direto ao menu de missões Ok Aperte X para definir automaticamente uma rota até o próximo objetivo Ah Escuso-me estar a sentar Fazer aquela cena toda Está certo ou não Pronto eu estou aqui Já marquei o próximo objetivo É isso? É isso Mas o que eu queria era ir para lá diretamente Ah Ficando a pressionar no X Ele automaticamente vai Ah Para você não ter que ir até a nave Sentar-me Ir olhar para o planeta Para aquela coisada toda Ah Vamos fazer scan Ok Ia tanto ter na ave Não convente esperar Para absolutamente ninguém Aqui né Pelo visto estamos preparados Para aterrar Mas eu para aterrar Como é lógico Não é assim Vou ter que ir ao menu novamente Ela já me fez o scan E só depois é que consigo entrar É isso? Acho que é Ainda estou a tentar perceber Como é que o jogo funciona Amiguinhos Ah Nova Atlântica Lá está Não sou obrigado a ir lá diretamente Posso ir por exemplo A um entreposto científico Posso chegar aqui né Olha aqui E definir pose E ele leva-me para lá né Mas a missão é aqui Olha o sol brutal Definir o local de pose Ok Aí está Bora Vamos até lá Bom Zezacas Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado Uma hora e meia Não vou fazer série Não vou Vou continuar com o Dave the Diver E vou trazer um jogo Que eu quero muito ter no canal E vou aproveitar que saio agora o remake Que é chamado Red Dead Redemption Ah Ricozão Porquê? Zez Porque é um jogo fantástico Vocês têm no canal Red Dead Redemption 2 Procurem Ricofazeres Red Dead Redemption 2 Vou encontrá-lo Tem Sei lá 50 episódios Talvez É pá Eu gostaria muito de ter este No canal Ok Bora Vou-me levantar Vamos só dar uma voltinha aqui neste planeta Para nós termos consciência De como é que funciona um planeta Habitável Habitado Que é o caso deste Pelos vistos Uau Eu gostaria de conseguir Era guardar a arma Mas eu acho que para guardar a arma Tenho que ir ao inventário Tenho que ir Às armas E tenho que ir aqui E voltar a carregar nela E ele aqui já está sem arma Para tirar a arma Pressione para dentro o objetivo Deixe-me só tentar gastar ali o CO2 ao máximo Para tentar perceber o que é que acontece Ah, eu aqui posso tirar o capacete Não sou obrigado a andar com o capacete Vamos lá ver o que é que acontece Se eu gastar o CO2 ao máximo Ele desmeia, não é? Ou não? Ah, não Para Para Fiquei extremamente cansado Espera completamente a noção do espaço E tudo Deixe-me lá vir aqui ao inventário Vamos a capacete E vamos remover, certo? Ah, eu aqui tenho mais dois capacetes diferentes Da malta que foi matando, não é? Ou posso tirar neste caso? Acho que removi o capacete Acho que eu ia ver Ah, está ali qual Aliás, eu até posso Tirar o fato Uau Que pinta que tu tens, riquezão Uau Pá, porque é que não, não é? Pois tem a ver ali com as estatísticas Cada cena de trás Olhem ali Olha Dá mais térmico Este tem atmosférico e radiação O outro é zero Mas dá mais térmico Que corrosivo Pois vai dependendo Do planeta em que estão, não é? Mas não era suposto De eu ter vindo com outro fato Não Ah, isso precisava De tirar este aqui Deixa-me ver Preciso de ir aos fatos E tirar o fato Fazer isto, não é? Ah, está ali qual O jogo está engraçado Está muito engraçado Divirtam-se Gostaram? Divirtam-se Esperem por dia 6 O jogo está gratuito No Game Pass Da Microsoft A partir do dia 6 Se quiserem jogar já Comprem a versão Como eu fiz 109 euros Beijinhos e abraços Mequinhos Espero que tenham gostado A gente vê-se tudo O canal por aí Em mais um vlog Ou em mais um Gameplay Fiquem bem Até à próxima